Eu sou uma pessoa extremamente intensa. Quando eu soube a iminência dele de ir pra Nova York, eu subi pro meu quarto, eu chorei de uivar. Eu protegi muito o Lucas. Tipo, ninguém tinha acesso ao Lucas. Apesar de eu estar saindo com o Mickey, a gente não tava com o Meijão de Don Fico. Eu saí mais de 500 capas de jornais em meses. Foi, assim, um inferno na vida. Me perseguiram na Austrália. Eu passei dois meses na Austrália e voltei pra Nova York. Cheguei lá, tá bom lá. Pessoal, olha só quem tá hoje no nosso canal. A minha amiga Luciana Gimenez. Obrigada, Alu, por me receber. Hoje eu vim até a casa dela aqui em São Paulo pra fazer essa entrevista. Obrigada, viu? Imagina, a gente tá ensaiando, né? Mas hoje deu certo. É porque ela viaja muito, trabalha muito. Então a gente não tava conseguindo a data certa. Mas hoje estamos fazendo uma collab. Tanto pro meu canal, quanto pro canal da Luciana Gimenez. Que eu vou deixar já o link aqui embaixo. Pra você que ainda não é inscrito, não conhece. Por favor, acessa logo depois que a nossa entrevista terminar. Luciana, eu queria... A gente já se conhece há bastante tempo. Nossa, não vamos falar de tempo? Ah, você é milindrada com idade? Eu sou. Ah, para com isso. Sempre fui. Linda desse jeito. Já era com 20. Eu não posso acreditar. Eu tenho um horror a falar sobre isso. Dá pra pular uma pauta? Tá bom, então a gente pula a pauta da questão de numerosidade. Porque pra mim isso é só um número no documento e ponto. Porque eu acho que idade tem muito a ver com o estado de espírito. Quero saber de você porque nós duas nos conhecemos nas passarelas. Na época de modelo, né? Na época de modelo. Depois na televisão. Fizemos alguns trabalhos juntas. Eu não conheço a Luciana por trás das câmeras, dos bastidores. Sim. Como é que é a Lu quando não tem câmera, não tem fotografia, não tem televisão, YouTube, porque agora também é YouTuber. É, tudo. Então, Ana, eu sou bem... Eu acho que eu sou bem simples, assim. Eu não sou muito de... Eu quando não estou trabalhando, eu realmente não estou trabalhando. Eu sou uma pessoa extremamente intensa. Que é uma coisa que eu trabalho muito pra não ser. Porque eu sou, assim, aquela coisa... Quando eu estou, todo mundo nota que eu estou. Não, eu falo baixo, eu sou calma, mas eu sou intensa. Tudo comigo, muitas emoções num dia só. Eu tenho todas as emoções. Eu vou rir que um dia eu passo pela cartela de emoções inteira. Eu gosto muito de praia. Adoro praia. Adoro ficar na praia de cabelo de sal, de biquíni. Uma coisa que eu me identifico bastante. Talvez porque eu cresci no Rio. Eu em casa sou normal, eu sou calma, sou mãe. Sou, tipo, não sou muito de ficar mexendo. Eu fico, normalmente, de boa em casa. Relax. Agora eu quero saber se realmente é mãe relax. Porque assim que a gente chegou aqui na casa da Luciana... Que, aliás, você mudou faz pouco tempo pra cá. Eu conheci um outro apartamento seu. É, ali. Eu percebi uma coisa. Que tem um cantinho aqui do lado, com um computador, com espaço de gamer. Que eu acredito que seja do Lourenço. Sim. E aí eu fiquei sabendo que você gosta muito de ficar ali pra ficar de olho nele. Então, você sabe que foi uma coisa interessante. Porque o quarto dele foi o último a ficar pronto. Tá ficando pronto por acaso hoje, depois de um ano e meio que a gente já tá morando aqui. Aí, a gente transferiu o PC dele aqui pra baixo. E eu vou te falar que eu gostei. Agora que o quarto ele tá ficando pronto, tinha um espaço pro PC. Só que ele não sabe ainda. Eu meio que já falei do Lourenço. Então, não sei o que. Ele falou, ah, porque eu falei, não, vai ficar aqui. Porque eu vou te falar. Eu tenho um pouco de dificuldade com criança em videogame. O segundo filho, é pra você só ter um. O segundo filho, tudo desanda um pouco, sabe? Porque o primeiro, o primeiro que eu criei sozinha. O Mickey é muito presente, mas não tava aqui no dia a dia. O segundo, no caso do Lourenço, tem o pai com os irmãos. Então, tem um momento que ele fica com o pai, que o pai é maravilhoso. Fica lá com o pai. Não sei muito o que faz. Aqui, então, você não tem aquele domínio total que eu tinha com o Lucas. Que eu vi o que aconteceu com ele da hora que ele acordava até a hora que ele ia dormir. Então, tem um momento gray area, que ele tá com o pai, que eu não sei o que tá rolando. Quando ele tá comigo, eu prefiro ficar olhando ali o game, porque eu não confio na internet. Eu acho que a internet é muito legal, mas a criança, às vezes, eles não entendem. Você fala pra ele, Lourenço, a pessoa que tá falando com você no TikTok pode não ser uma criança. Ele fala, não, é óbvio que é uma criança. Eu falo, Lourenço, não é. Pode não ser. Mas pra você explicar isso pra uma criança, que não tem maldade, é difícil. E o meu filho é muito inteligente e um pouco cabeça dura. Então, porque ele sabe que ele puxou a quenha, hein? Então, eu era pior, viu? Eu juro que eu era pior. Eu acho que você fez sua mãe sofrer muito. Então, no caso, eu era pior, porque a minha mãe, eu acho que ela não conseguia lidar muito bem com a situação. Então, soltou a rédea. No caso do Lourenço, eu fico ali, eu fico assim, entendeu? Eu fico, onde você vai, eu já fui, já voltei três vezes, entendeu? A mãe sempre dá a última palavra? Claro, claro, quem manda sou eu. Agora, só com o caçula ou com o mais velho também? Porque o mais velho mora nos Estados Unidos. O mais velho é um santo. É mesmo? Qual que é a diferença entre o Lucas e o Lourenço? Além da idade, lógico. Nossa, parece que nem é do mesmo país, né? Nem do mesmo mundo. Então, eles são... Eu vou falar as coisas boas dos dois. Os dois são muito preocupados e sensíveis com os outros. Os meus dois filhos têm isso. Eles são muito sensíveis pelos outros. O Lucas tem essa coisa de assistencialismo, se ele puder ajudar. E o Lourenço também. Se preocupa muito com isso, com o funcionário, com o amiguinho. Ele é muito assim. Mas fora isso, o Lucas é uma criança... Criança não, porque ele tá com 22, né? Mas ele é muito... Ele é quieto. Ele é observador. Ele nunca falou um palavrão. Ele nunca foi chamado no colégio. Ele veio meio que... Essa parte do Lucas é meio pronta, assim. O Lucas, eu vou dizer que é um anjinho que caiu do céu. Nunca me deu um trabalho. Ele tem 22 anos. Ele nunca botou uma gota de álcool na boca. Nunca bebeu refrigerante. Ele é assim. O Lourenço, por sua vez... Então, é um pouco diferente. Eu vou dizer que o Lourenço, ele... Sabe? O Lucas... Eu nunca vi... Sabe aquela criança que fica fazendo... Você sabe? Que a criança tem essa coisa que gosta de ficar, né? E eu falava... Gente, eu não entendo. Eu falava assim para o meu irmão. Eu não entendo o filho de vocês. Você tá fazendo isso. Coisa mais chata. O Lucas é um príncipe. Você levava o Lucas. O Lucas era um Lorde inglês. Nunca ficou fazendo isso. Nunca... Nunca perguntava por quê. Sabe aquela fase do por quê? O Lourenço é o seguinte. Por quê? 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 E aí faz os barulhos repetitivos. Parece que é para me encher o saco. Então, ele é o oposto do irmão. Agora, também tem um motor de arranque muito maior que do outro. Por exemplo, o Lucas brinca. A gente está num lugar. Ah, tem que ver se... O ticket da gente está no aeroporto. O Lourenço fala. Ah, eu vou lá e resolvo. O Lucas falou. Nossa, eu não iria nem a tal. Então, essa motivação de vida, de arranque, o Lourenço tem muito mais do que o Lucas. Mas, o Lucas, assim, você está em casa, sempre foi assim. Você nem sabia que você é uma criança. O Lourenço, quando chega, você nota que ele chegou. Cada pessoa é de um jeito. Eu acho que personalidade, a gente pode... Lógico, a gente ensina muita coisa, mas personalidade é uma coisa única de cada um. É isso. Agora, falando um pouco desse lado da maternidade, Luciana, você foi mãe aos 29. 99, certo? Quando o Lucas nasceu. Como é que foi essa primeira gestação para você? Essa descoberta da maternidade? Como gestação em si? Sim. No dia que você descobriu que estava grávida. Eu só chorei, né? Eu estava... Foi um momento bem difícil, porque todo mundo sabe aí da história, né? E eu não... Apesar de eu estar saindo com o Mickey, eu não estava... A gente não estava planejando até um fim. Então, foi uma coisa muito... Era namoro, mas não tinha intenções e não sabia o que ia acontecer para futuro. Não, não tinha. A gente já estava saindo há um tempo, mas não tinha essa intenção. Então, foi muito difícil lidar com isso, até por saber que ia ser uma situação muito difícil para ele também. E eu era muito nova. Eu estava morando em Londres, estava sozinha. Foi um baque, assim. Foi bastante difícil. Agora, como gestação, como gravidez, foi uma gravidez absolutamente normal. Não tive nada. Engordei muito. Engordei 30 quilos. Não se preocupa. Passamos pela mesma situação. Duas vezes a gente falou disso, né? Exatamente a mesma coisa. Não posso dizer que a gente é exemplo para nenhuma gestante. Não, não. Mas, graças a Deus, tudo bem. É, então. Eu engordei 30 quilos duas vezes. Mas, eu depois tive filho de parto normal, tive leite, não tive nenhum problema gestacional. Não tive. E como foi, exatamente quando você falou, quando você descobriu que estava grávida, você acabou sendo notícia por conta do pai do Lucas no mundo todo. Aqui no Brasil, você também tem a sua mãe, a família, que sempre teve na televisão, sempre teve na imprensa. Mas, como é que foi para você encarar gestação, que é um momento que tem que ser de plenitude para a mulher, com o mundo falando a respeito de você, do seu filho e do pai do seu filho? Olha, foi um inferno. Até hoje, eu vivo ainda alguns resquícios desse inferno. As pessoas se aceitam no direito a falarem o que querem, a julgar, a julgar pedra, a falar, e achar, e dizer. E eu tomei uma decisão ali, quando eu fiquei grávida, de nunca rebater notícias. Só que é um preço caro, porque você lê os maiores absurdos sobre a sua pessoa na internet. E eu tomei essa decisão. Eu falei, eu não vou falar. E aí, eu nunca falei nada. Mas, foi infernal. Eu saí mais de 500 capas de jornais em meses. Foi, assim, um inferno na vida. Foi, assim, eu nem sei como é que o Lucas nasceu tão calmo. Por isso que, às vezes, eu falo, ah, tudo tem a ver com o momento que você tá vivendo. A minha gestação foi infernal. Eu fugi pra Austrália, depois fugi pra Nova York, depois sumi, depois... Tudo que podia acontecer... Peraí, você viaja pelo mundo pra poder sair do foco das pessoas? Sim, porque aí eu cheguei na Austrália, no aeroporto estavam os fotógrafos. Depois de 30 horas de viagem, eu cheguei lá, estavam lá. Aí, me perseguiram na Austrália. Aí, eu passei dois meses na Austrália, voltei pra Nova York. Cheguei lá, estavam lá. Então, eu fui, assim, eu acho que foi uma perseguição absurda. Inclusive, no meu celular, eu podia ter processado o News of the World na época. Aí, descobriu um cara o sexo da criança. Aí, o coitado do Mickey, todo mundo levando ele à loucura. Foi muito difícil. E, ao mesmo tempo, eu tendo que segurar o pai da criança, porque ele tava num momento difícil também, entendeu? Então, eu queria sempre, porque o Mickey é um grande pai. Eu tinha certeza que ele ia... Até pela nossa relação, eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhuma motivação financeira com nada, a não ser com o meu trabalho. Nunca tive. Nunca ganhei dinheiro de homem. Nunca. Até gostaria, se alguém quiser me dar o presente. Mas, infelizmente ou felizmente, é por isso que eu trabalho desde muito cedo, que era essa a minha motivação, é ter o meu dinheiro com o meu nome. Você sempre foi autossuficiente. Sempre fui e sempre quis ser. Era uma coisa minha, desde que eu me entendo por gente. Então, eu trabalhava, fazia evento com 13 anos, era modelo. E eu tenho essa meta na minha vida. Vou ganhar dinheiro para ser uma velha rica com o meu dinheiro, para nunca precisar de ninguém, porque aí eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Então, como a minha motivação nunca foi financeira, eu sabia que no final ia dar tudo certo. porque a pessoa saca, né? Quando você está querendo dar um golpe ou quando você está realmente numa motivação emocional normal. Agora, Luciana, como foi explicar para o seu filho, para o seu primogênito, tudo isso que aconteceu na sua vida, na vida do pai dele e nos primeiros dias, primeiros meses, primeiros anos da vida dele? Não teve uma explicação, porque a vida dele é essa. Aliás, eu digo que o Lucas teve uma criação muito privilegiada. Minha mãe falou isso outro dia. Ele teve uma vida que não houve briga. Não teve briga, não teve discussão, não teve estresse. O Lucas foi, da hora que ele nasceu até hoje, ele não sofreu nada. Ele não sofreu um divórcio, não sofreu briga de pai e mãe, porque eu e o Mickey nunca brigou. Não teve estresse, a gente viajava junto, levava um menino. Então, o Lucas foi muito privilegiado. A primeira, vamos dizer assim, estresse que ele teve na vida dele foi quando você vai ler o Marcelo, porque aí ele teve que conviver com algum tipo de ruptura. Até então, o Lucas viveu um mundo de fadas, porque o Mickey é um príncipe. A gente sempre tratou ele com muito... O Mickey não grita, eu também não. O menino era bonzinho. Foi tudo ótimo. O menino não teve essa... Mas isso enquanto protegido dentro de casa. Mas com relação a essa parte mais... O mundo cruel do lado de fora, porta a fora. Então, eu... Vocês já conversaram sobre isso? Eu acho que ele não liga, porque realmente ele é filho do Mickey Jäger. Então, pra ele, é uma coisa normal. É muito engraçado. As pessoas perguntam por ele assim, Lucas, como é que é ser filho do Mickey Jäger? Ele fala, não sei se é meu pai. Então, essa questão de falar mal, de estar na mídia, ele é muito mais safo do que eu. Tipo, ele não dá brecha pra nada. Ninguém pega o Lucas. Ele dá uma entrevista, você vê, nunca ninguém pegou ele. Porque o menino, ele é... Ele vê o pai passando por coisas piores, porque falam mal do pai pra caramba. Ah, que azarado, que é isso. Então, o Lucas, ele não... Isso pra ele, eu acredito, que é uma coisa que é corriqueira e que ele entendeu que quem é famoso tem isso. Mas, eu protegi muito o Lucas. Tipo, ninguém tinha acesso ao Lucas até ele fazer 18 anos. Eu não botava... Eu não vou falar vendia a criança, mas eu não... Ele não fazia propaganda. Eu não ganhava dinheiro com ele em nada. E com certeza, ao longo desse tempo, você deve ter tido convites, propostas. ou de contratos publicitários. Deve ter rolado muita coisa. E eu nunca aceitei nenhum. E da segunda gestação agora, você também teve... Foi tranquila, assim, como a primeira? Tranquila? Você falou que era tranquila. A questão biológica. Biológica? Sim. Biológica. Falando agora, primeiro, corpo. Foi. Foi igual. Tranquila na vida. Não, mas... Eu não sou uma pessoa muito tranquila. Mãe, como corpo, foi tranquilo? Foi. Apesar do peso que você falou? Foi. A gravidez foi tranquila, também tive parte normal, bastante leite, o menino nasceu ótimo, não tive problema algum. Eles nasceram aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Em Nova York. Em Nova York. E como foi chegar com o pequeno, com o segundo neném em casa? E apresentar para o mais velho? Ah, o Lucas amou. O Lucas estava pissuradíssimo. O Lucas já tinha sete irmãos do outro lado, né? Então, para ele já estava... Mas ele era o caçula. Ele era o caçula. Ele deixou de ser caçula. Aí virou o irmão mais velho. Ele ama o Lourenço. Eu vou te falar que ele pegou um avião, o menino nasceu hoje, amanhã, vamos dizer, ele nasceu hoje, ele pegou o avião na mesma noite, foi para Nova York, ele é fissurado no irmão. E o irmão olha para ele, tipo, o Lourenço é louco pelo Lucas, ao ponto que quando o Lucas mudou para Nova York, ele veio chorando, porque o Lourenço verbaliza, né? Lembrando que o outro não fala isso aí, chora, fala. Ele olhou para mim e falou assim, eu não vou aguentar, eu vou ficar sem meu irmão, eu não vou aguentar, tá doendo. Então ele fala. Ele é louco pelo irmão. É louco pelo irmão. Que lindo de ver isso. Adoro o irmão. Mas não tem quem não goste do Lucas, né? O Lucas é a unanimidade, mas eles são muito ligadinhos mesmo. Ele é louco pelo irmão, ele pega, leva, brinca, leva para sair, ele é fissurado. Você acha que o Lourenço sente, sofre mais com a distância do irmão do que você mesma como mãe? Não dá para mensurar, né? Eu morro de saudade. Quando eu soube a iminência dele de ir para Nova York, porque eu dei força, mas a iminência de ir para Nova York, teve uma vez que eu subi para o meu quarto, eu chorei de uivar. Eu acho que eu chorei assim, não posso nem pensar. Eu chorei tipo a noite inteira. Mas aí passou, olha, o outro já começa a chorar de novo, passou. E a gente sente muita falta, ele faz falta em casa. Faz falta. Ele é quietinho, mas ele tem a presença dele aí, ele é demais. O que você imagina? Chora junto, né? Vamos embora, a gente acaba com a maquiagem. Não tem como. Nossa, filha, é uma coisa, né? O que mexe com a gente demais? Mexe com algo que a gente não tem noção do tamanho dessa força. É uma loucura. É uma loucura. O que você imagina para a vida dos seus dois? Dois meninos? Ai, eu não sei, juro. Eu só quero que eles sejam felizes. Eu falo assim para os dois, olha, o que você quiser, você me fala que eu vou junto. O que você precisar, você me fala que eu paro o que eu estou fazendo e eu vou me virar para te fazer o que você quiser, sabe? Como é que você dá conta de tudo? Porque você tem o super pop, que completou aí 20 anos. Começou em 2001, quando você mudou de volta para o Brasil. Também tem o Luciana By Night e canal do YouTube. Não, então, o By Night acabou agora. Acabou? Acabou, mas veio um que é um pouco mais trabalhoso de fazer, porque eu estou fazendo... Ah, isso eu quero falar daqui a pouquinho. Depois, daqui a pouquinho, eu quero que você me leve para um lugar que eu sei que você gosta muito aqui na sua casa. Levo. Tem vários. Ah, tem vários? Ah, você leva para um. É que eu queria conhecer a sua cozinha. A cozinha é linda. Eu vou te falar, aluguei essa parte na minha casa da cozinha. A cozinha é linda. Jura? Eu quero muito conhecer. Eu vou levar você para lá. Para depois a gente poder falar um pouco de beleza desse corpão, como você faz para manter, a gente vai para lá. Vamos que vamos. Quero abrir sua geladeira, quero ver o que você tem lá. Posso forçar? Claro que pode. Da outra vez, ela falou assim, claro que pode. Eu entrei no banheiro, eu entrei no box. Juro, hoje não posso. Aquela que abre a geladeira, não tem nada, né? Quando eu estava... Ela falou assim, agora eu não sei nada. Mas a vez passada que ela falou isso para mim, quando eu gravei para o nosso programa, eu acabei passando dos limites. Eu prometo que hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu estou mais boazinha. Ah, que bom. Mas como é que dá conta disso tudo? Ah, Ana, não dou muito, né? A gente vai deixando para o dia seguinte. Tem umas coisas que sempre ficam na pendura, né? Assim, eu tento, mas eu acho que a gente faz o possível. Tem uma agenda absurda, tem uma agendista que eu falo. E essa semana eu estou de castigo. Eu não pude falar nada. Da hora que eu acordo, às 10 horas da manhã, 9 e meia da manhã, até a hora que eu vou dormir, uma hora da manhã, eu estou fazendo coisa. É tudo que você possa imaginar. É que nem você, né? A gente tem licenciamento, tem comercial, tem as entregas do Instagram, tem dois filhos, tem a ginástica, tem o pé, a mão, o cabelo, aí tem o médico, não sei o quê. O que acaba sofrendo é a parte pessoal. No tipo, eu não estou conseguindo. Hoje eu matei minha ginástica. Aí outro dia eu estou tentando, sabe, eu acabo passando. Tendo que optar e tirar algumas coisas. Eu acabo jogando a minha parte pessoal para esse canteio, entendeu? Então eu tenho que ir no médico para ver não sei o quê. Não vou. Ah, tem que fazer não sei o quê. Não vou. Aí eu vou fazendo... É isso. A gente vai fazendo o mais importante. O que não dá, a gente vai... Vai protetor, mas vai dando um jeito. Vai remarcando. É, uma hora a gente... É prioridade, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí o que não dá, a gente vai jogar para o dia seguinte. Aí tem uma hora... Ah, agora tem que fazer. Ah, então vamos fazer. De tudo que você já experimentou como trabalho, o que você mais gosta? Eu adoro... E o que você mais tem saudade? Ah, eu adoro fazer programa ao vivo e, tipo, eu amava fazer programa ao vivo. Eu adoro entrevistar as pessoas porque é uma coisa que vem natural para mim. O meu pai tinha muito isso. Você sentar e começar a querer saber a história da pessoa é uma coisa que vem natural. Então para mim não é um grande esforço. Eu sinto muito falta de fazer televisão, programa ao vivo. Muita falta. Dói. O programa gravado para mim é mais difícil porque eu tenho uma linha de pensamento, você corta aquilo, aí um incêndio de otágua... Para voltar de novo. Eu até volto, mas você perde o... Se você está conversando, é muito mais rápido. Vai, você já pergunta, já fala. Você acha que a adrenalina também faz parte disso? Porque eu sou muito dessas. De programa ao vivo, para mim é adrenalina. É aquilo que está acontecendo na hora. Eu amo. Realmente, eu concordo com você. É muito diferente você fazer algo gravado do que um programa que está ali acontecendo em tempo real. Eu sinto falta. E de família? Como é você com família? Você falou que seu pai também era assim como você, de gostar, de falar. É, meu pai faleceu agora em dezembro, né? Eu, assim, família... Minha mãe e meu irmão moram no Rio. Então, sou eu e meus dois filhos mesmo, assim. Eu cuido da minha mãe, cuido do meu irmão, mas eu acabo ficando meio que com os meus filhos mesmo. Então, a gente fala, a gente se completa, mas uma questão mais, assim, no caso, sou eu que sou a mãe de todo mundo. Você que toma conta de todo mundo. Eu que cuido de todo mundo. Nem mal consigo tomar conta de mim, mas eu cuido de todo mundo. Mas eu acho que eu dou conta, assim, apesar de achar que eu não dou no final, eu fiz tudo. Eu falo, nossa, gente, não acredito que eu fiz tudo isso. E eu sou uma pessoa que... A família não são só os meus filhos e meus parentes. Eu acho que as pessoas que estão comigo, que me apoiam no dia a dia, às vezes é muito mais família do que muita gente, sabe? Eu acho que... É no dia a dia que a gente vê. É a família que a gente escolhe. Quem gosta da gente, quem apoia a gente, quem manda um oi aí, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Então eu sou mais dessas, assim, sabe? Eu acho que quem tá comigo, a gente fala uma coisa brincando aqui, que quando tá sol, a praia tá cheia, né? Quando chove, que a gente vê quem que tá lá pra ajudar e botar o guarda-chuva. E eu sou dessas. Eu sou uma ótima amiga. Tenho muitos amigos. Podem até não estar aqui, mas na hora que o negócio pega, as minhas amigas mandam assim, tô aqui, tá? Nem falam muito, sabe? Então eu sou mais essa, assim. Luciana, se tem uma coisa que eu acho que pra você não acontece, é o tempo de pegar. Essa expressão, quem usa é meu marido. Por que eu digo isso? Porque você, o tempo passa, os dias, você tá cada vez mais linda, com o corpo mais incrível, é verdade. Dando ralo, é em muita novia que tá chegando por aí. Eu queria que você me contasse, dividisse com a gente um pouco dos seus segredos. Aí, aí. Não, amiga, a gente tem que aprender com as colegas também. Só que a gente não vai falar aqui, você vai me falar sobre isso. Na cozinha, porque tem tudo a ver, né? Porque é onde eu sei que você faz muita coisa. Vamos lá que eu vou te falar, vou te contar o que a gente tem que fazer pra continuar se esbelta, eu e você. Bora, porque a cozinha da Luciana, gente, é a coisa mais linda do mundo. É bonita mesmo, é bonita mesmo. Vamos. Deixa eu me ver, you know how I feel.